Pronto, cheguei no multiverso do Homem-Aranha e agora vou dançar com todas as garotas Vou acabar com o herói dessa cidade e vou devorá-lo Pronto, vou devorá-lo Vou comer o Homem-Aranha, devorar aquele azul com vermelho E ninguém, ninguém vai ter um herói pra salvar E eu vou poder acabar com todas as pessoas É isso que eu estou ouvindo Eba, aquela boneca vai ser devorada também num futuro próximo E nesse multiverso Vou comer todo mundo em Fernando de Noronha Aquela galera toda vou engolir, devorá-la Pâncreas, cérebros, narizes, olhos Batatinha frita, um, dois, três Bonequinha Batatinha frita, um, dois, três Cala a boca, chata Batatinha frita, um, dois, três Toma, aí toma, 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 toma Tá toda estrogada, vai Vou acabar com você Vou te devorar Batatinha frita, um, dois, três Volta aqui Eba, essa cidade está salva agora que eu derroto Ai Ei senhor, eu sou o Homem-Aranha A senhora podia tomar mais cuidado com o que você faz no trânsito, tá vendo? Deixa eu ver aqui Ah, a senhora está dirigindo bêbada Não pode dona, isso vai dar multa no bafômetro Ah, droga Galera, parece que o Homem-Aranha está salvando a cidade de vários criminosos aqui no mundo do GTA V Então já vai deixando seu like E eu fiquei sabendo que hoje o Venom vai acabar indo atrás do Homem-Aranha e vai devorá-lo Se você está curioso para saber como que essa história vai se desenrolar e como que isso tudo vai acontecer Fica no vídeo até o final porque eu vou ficar com vocês aqui também assistindo Eu estou muito curioso para saber como essa parada vai se desenrolar Então, bora para o vídeo Ai, ai, beleza, parece que está tudo certinho Epa, opa, opa, dona O que é isso? Ai, ai Criminosos atirando nas pessoas Eu vou ter que derrotar os criminosos para dar um tempinho Deixa eu ver, aqui, cadê? Quem está? Não são criminosos? Quem? Meu Deus, eu não acredito É o Venom Ele está com super poderes de multiverso Ele consegue desaparecer rapidamente Calma, eu vou pegar esse carro aqui que estava na rua para mim Ai, vai aranha, vai aranha Aqui, beleza Ligação direta que o tio Venom ensinou Ai, tá, 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 beleza, beleza, beleza Tá, agora onde é que está o Venom? Aqui, aqui, o Venom aqui Ah, errei Droga, droga, droga Uou, 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 uou Vem Venom, vem Venom Ai, cadê ele? Venom! Ah, droga Não! Faça isso, aranha Eu já estou te vendo, Venom Calma, eu vou esconder Ai, minhas costas Loto, cérebro, prancras E agora, lance bigória Ai, calma, calma, Venom Olha, eu não quero uma madrota com você de novo Você é muito grande para eu derrotar E demorou pra caramba para eu te derrotar da última vez, lembra? Ai, você é muito baixinho, homem-aranha Eu acertei com um vento do meu soco Ai, tá, olha Eu não quero que você use seu simbionte para o mal, Edbrock Por favor, fica calmo, cara Você não é malvado É só o Venom que precisa de cérebros para sobreviver E ele fica... Cala a boca Eu não consigo tirar isso do meu corpo Eu sou vilão E eu vou acabar com todos E principalmente com você Ah, toma aqui, mano brau Galera Parece que o Venom, ele está com alguns probleminhas mentais Tipo, o Venom, ele precisa de uma substância Que tem no nosso cérebro para se alimentar Ele é um alienígena e tal E ele precisa comer uma substância que está no nosso cérebro Ou em chocolates É, essa substância tem no cérebro ou em chocolates Então ele precisa dessas duas opções Então eu acho que para o Homem-Aneasso estar bem nessa missão Ele tinha que pegar chocolate e dar para o Venom Para ele ficar feliz e alimentado Ai, ai, ai Venom Olha aqui O que? O que? Meu Deus, o que está acontecendo com o Venom? O simbionte está deixando ele doido Ele exorciza Nossa, o que é isso? Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Venom, para com isso, Venom Você está sendo exorcizado, maluco Fogo não me mata mais Eu quero te morder Vem cá Não, não, não Corre, corre, corre Corre do Venom, corre do Venom Agora é perseguição Perseguição Ai, caramba O Venom não pode me pegar Eu vou pegar um carro Eu vou correr dele Ele vai vir atrás de mim Vai ser no ver Essa lição épica Nesse vídeo Caminhão de galinha Eu vou pegar esse caminhão de galinha Eu vou pegar o caminhão da frente Ele vai pegar o de trás, eu acho Ai, droga Toma Você não vai conseguir Me perseguir, sua peste Eu te odeio, Venom Pega, pega, caminhão Anda, anda Liga, 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 liga Ah, foi Ah, liga, desgraça Demora para ler Pronto Consegui Nossa, ele está atrás de mim Nossa João Solta o som Agora é perseguição, maluco Quero ver a música de ação Vai, 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 vai Nossa senhora Ai Não, não, não Seu bosta, não é para ficar batendo É uma perseguição limpa Igual no RP Lezado Vai, corre, corre Ele está muito longe Ele é muito ruim de roda Daqui a pouco ele vai ter que dar DP Se ele não conseguir A tia Mino falou isso Ai, o que? Ai, Venom Vai, acelera, Homem-Aranha Dá licença, galera Nossa senhora Nossa senhora O pé era muito ruim de roda Aqui, aqui, aqui Toma aqui, Venom Não é para ficar batendo, seu lixo Toma Nossa senhora, o caminho quebrou Vou ter que perseguição a pé Ai, me esmagou Tá tudo desmagado Eu adoro, Homem-Aranha Prensado Prensadão, vem cá Quero comer vina É, é, é Cachorro quente Tem salsicha Dá licença, dá licença Ah Ai, volta aqui, volta aqui, Homem-Aranha Eu vou te pegar Seu lixo Você não vai me pegar, bicho feio Toma aqui, ó Eu vou te morder Errou Explodiu tudo agora É mesmo Ai, droga, droga, droga Ele está atrás de mim Ele é muito poderoso Calma, calma, calma Toma, metralhadora Nossa senhora Calma, já sei Luta limpa, luta limpa Aqui, ó Ataco de beisebol Toma Palpreto Toma aqui Ai, não, palpreto O palpreto do Venom não Toma aqui essa faca Toma, louco Aqui, ó Ah, pontuda Toma Essa aqui é boa Peraí, 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 peraí Pausa, pausa, figas Sai da nossa frente, otário Estão brigando Eu ia pegar o carro dele Já sei A fraqueza do Venom não é mais fogo Então talvez seja água Aqui, bombeiro, bombeiro Volta aqui, bombeiro Volta aqui, bombeiro Droga, 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 droga Não, 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 não Não, droga, não deu certo Não consegui pegar o caminhão de bombeiros Ai, nossa Nossa, o caminhão tá voltando Eu acho que eu vou conseguir pegar Meu multiverso entrando em colapso Aqui Achei Droga, eu não consigo improvisar Volta aqui, caminhão Já sei Volta aqui Não, vai perder de novo Volta aqui, até ele parar na minha frente Eu mato Aqui, ó Droga Consegui Eu que vou pegar, eu que vou pegar Não vai nada Já sei que sua fraqueza vai pegar Não, não, não Fracassado Toma aqui, ó Toma, Venom Agora vai ser batalha com mod Uou, agora o caldo engrossou Venom, ai Venom se desgrave Toma Teia de aranha de Venom Venom tá invencível Isso Isso, haha Hã? Cadê ele? Poder do multiverso Ai, droga, droga Cadê ele? Ele tá usando os poderes do multiverso Eu não tô vendo nada Ai, Juro Nib O seu mod está bugado pra mim, lindão Uou Agora vai funcionar Cadê esse idiota? Venom, onde é que você tá? Tô aqui Pra baixo Ele tá invisível Ali, ele tá ali Ali Toma Ah, ele vai me devorar Toma Não pode ser Toma Vou te devorar Toma Ai, que dor Ai, toma Ai, você é muito forte Ah, não Não